Música Que voz vale a pena, aqui é o Miocchi Aqui é a Marina Assistimos um filme chamado Verônica Há algum tempo atrás, um patrão nosso Lá no grupo dos patrões, o Lobo Ele recomendou esse filme pra gente E falou assim, vocês podiam fazer uma live dele A live, se você não lembra Ou você é novo aqui no meu canal A gente pegava um filme, na maioria das vezes Um filme ruim, e ficávamos comentando Durante o filme, e ele falou pra gente fazer desse Só que a gente não tá fazendo mais como fazia antes A live agora só em áudio E só pros patrões, é um presente pros patrões Então se você não é patrão ainda Do review, é só você clicar aí no link Embaixo, PicPay, ou Patreon Ou Padrim, e se tornar um patrão Que você vai receber todo final de mês Tem uma newsletter com uma live Só que a gente falou, não, a gente precisa fazer um vale a pena dele Por que é importante falar desse filme? Porque esse filme é uma obra de arte É mesmo Ele é uma experiência Toda a vantagem desse filme, a edição A direção desse filme É de aplaudir de perto Ah, um detalhe, é um filme espanhol Que está no Netflix Acessa ele, assista Se você não tem medo de filme de terror Eu acho que esse que você vai ter Esse aqui é pesado Mas voltando à filmagem O cara faz tomadas de câmera Que você fica assim Porra Excelente É um filme de terror de fantasma De entidade Então se você não gosta desse tipo de filme Tem a ver com demônio É Rola isso Então, tabuleiro Ouija Só que não é o filme Ouija Aquelas besteiras, né É totalmente diferente É uma coisa muito bem feita Você sonhou, não foi? Eu sonhei com esse negócio Credo Sério Credo E você é acostumada desde criança De assistir filme de terror E eu gosto Eu gosto muito de filme de terror Mas eu fiquei assim Porque ele não é um filme Ele te dá susto Algumas vezes Mas o medo não está aí Não é aí Ele consegue te deixar tenso De outras formas O filme é um contexto De uma menina Chamada Verônica Que ela tem sobre A responsabilidade dela Os irmãozinhos menores Porque a mãe trabalha muito Passa o dia inteiro Fora de casa Um dia Verônica vai para a escola E vai brincar Com o tabuleiro Ouija Junto com umas amigas Porque ela tem a intenção De tentar falar com o pai dela Que morreu Só que nisso O ritual dá errado É muito certo na verdade Na verdade Dá muito certo E alguma coisa acontece E tem criancinhas no filme Assim Tem uma cena lá Com as crianças Que é um plano de sequência De eles numa rodinha E as crianças são muito boas Porque a criança é novinha Fotografia do filme Roteiro Até o jump esquerdo dele Não é exagerado O filme te surpreendeu A música também do filme Eu achei muito boa Ela é toda feita Por uma banda Chamada Heróis do Silêncio Uma banda espanhola mesmo E ela está bem Destaque né Tipo nas blusas da menina Nos pôsteres do quarto dela Ela está aparecendo ali O tempo inteiro E eu acho que é um conjunto Da obra que funciona muito bem Tipo a música Casando com os momentos De tensão A atuação dos meninos Ali Porque essas crianças São do mal Assim Realmente Elas fizeram um papel De assustar mesmo Junto com a menina mais velha E as escolhas do diretor Até os efeitos do filme São muito bons Para um filme independente É muito melhor Que muito do outro buster Que eu já vi Muito melhor Porra Muito melhor mesmo E como você falou A montagem No começo do filme Já começa um negocinho Já parece outra coisa Você fala assim Poxa nem percebi o que é a montagem Parece que está rolando ali mesmo Então esse detalhezinho Ele foi muito bem trabalhado Muito Nossa nota Eu vou dar cinco Sem dúvida Tem que ser cinco Eu fico muito triste De não ter visto no cinema De ele não ter ido para o cinema Pois é Porque deve ser uma experiência muito boa Naquela tela gigante Mas É Eles lançam tanta coisa ruim Quanto filme de terror russo ruim Que a gente já não viu Eu preferia ter visto esse espelho Claro Com certeza Com certeza Fico muito agradecida Por essa recomendação Lobo Valeu mesmo Valeu demais E se você quer escutar live E ele Nosso patrão Porque olha só Já tivemos Viagem Sólita Foi no mês passado E no mês anterior The Warriors Foram lives muito boas Então é isso Nos vemos no próximo Vale a Pena da Pena Beijos E no mês... Obrigado.